Bom dia, bom dia pessoal, bom dia pessoal, aqui é o Marcos Pernambucano, diretamente aqui na beira de rua, no Manari, hoje semana de festa, aqui no Manari sempre rolando festa de semana, tem parque armado, programação aí vai sempre topada, porque é novo e jovem, e para lançar o esqueleto, é aqui no Manari Pernambuco, tá pessoal? Estou aqui com uma grande visita, uma família linda, que veio de São Paulo passear, meus parentes, e também me segue lá no YouTube, e veio me conhecer aqui pessoalmente, e vai ter esse prazer, diretamente aqui do Manari, para a região de São Paulo aqui, meu amigo e irmão aqui, Alberto, marcando presença na data de hoje, com a sua família aqui, todo mundo junto, e misturado, aqui no Manari, é, olha, olha aí, tá vendo, ó, o Marcos Pernambucano agora vai conhecer aqui o Cinco de Dodeira aqui, deixa eu ver a pulsão, assim, mas chega, Alberto, bom dia Alberto, é isso aí, bom dia, e aí Alberto, hoje está tendo um prazer de conhecer pessoalmente o Marcos Pernambucano, e esse telefone aqui tem uma ajuda sua, viu, muito obrigado aí, que isso, vamos juntos aí, é isso aí galera, vim aqui hoje para o Manari, na verdade eu moro no cercadinho, vizinho aqui de Manari, e aí eu vi alguns vídeos aí, comecei a seguir o Marcos Pernambucano, mas eu não pego o vídeo dele, e aí a gente, assim que está postando o vídeo, a gente está sempre assistindo, eu aqui, a minha garotinha Lara, a minha esposa de Alberto, marcando presença aqui na feira ali, na larinha, é isso mesmo, que você Era boa aqui, hein? Era boa, né? Foi muito simpático, né? Foi muito simpático. Mas você é daqui? Sou da Bahia. Você é baiana, né? Sou, mas aí fui para São Paulo pequena. Então a sua gente vai estar igual a minha, viu? Eu também sou grato com a baiana. É, que razão! Em 2012 até 2014, foi dois anos em São Paulo. Depois de rir, né? Aí tem um pouquinho de rir, né? E a minha esposa, justamente, igual a Alberto aqui. É da Bahia, lá do sertão, perto de Jacofino. Uma cidade chamada Caldeirão. Ah, é? Foi legal. Foi em Ciela. Foi uma festa dançando. Lá na Cispeiro. Mas foi lá. E vocês talvez se conhecemos lá? Estou conhecendo São Paulo, né? Eu nasci, pequenininho aí, vim para lá. Nós se conhecemos lá. Eu estou de Jacaracim. Jacaracim. É Caculeca. Caculeca. É Caculeca. Peraí de Santana. Então vem com o carro, outro outro outro, passa a ferro para lá então. Peraí. Passa a ferro para mim. É também. Está bom, né? Peraí de comércio. Peraí de comércio. Então pessoal... É de lá também. É da Bahia de comércio. É da Bahia de comércio. Vamos lá, agora eu vou entrevistar qual o seu nome? Melinda! Chocelita aqui, marcando presença nessa linda manhã! Pela primeira vez! Pela primeira vez! Aqui em Pernambuco! É, aqui em Pernambuco! No município do Mandarim! É! O que é que você está achando? Maravilhoso! Muito legal! Muito legal, né? Calor, né? Calor! Muito calor, meu Deus! Eu vou sair daqui embora! Fora a gente é cor de leite, né? Vai chegar lá escurinho! Escurinha! Mas é bom, né? É bom! A gente fica bom! Pessoal, muito legal! Muito legal! Colhedor! Colhedor! Já tem quanto tempo que você mora em São Paulo? Acho que tem... A gente está lá sentindo! Eu me lembro, né? Ok, vai mais do que você então! Mas vem aqui, eu estou com 33! Olha, 33 da Alberta! Então olha, a Alberta nem nascida aí! Tirei! 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 É muito bom, né? É muito bom, né? É uma pessoa participar, igual vocês estão participando, interagindo, através do canal do do Rio de Janeiro! Eu fico muito feliz e gigante! Todos vocês com carinho, né? Que o pessoal tem! Com essa cidade, o pessoal está gostando! Claro! O canal está aumentando, Alberto! O canal está aumentando! É! É mil e trinta agora! Muito bom! Quando é bom a gente segue, né? É! Mas e você, na Bahia ou não? Não! Na Bahia tem dois anos! Dois anos! Dois anos! Dois anos! Agora está aqui! Semana que está em São Paulo, a gente vai para Recife! É! Porque meu esposo é de lá! Capitão! É de lá! Me chama lá? É! Ai, fugiu o nome do lugar agora! Fui o nome! Não lembro! Os pernambucanos, por enquanto, das Bahiares! É! Estão escuradas! Estão junto! Os Bahiares estão devagar! Vocês estão saindo as mulheres aí! Os pernambucanos estão pegando tudo aí! De cavaleiro! 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 Mas e os pernambucanos? Alberto! E o esposo dela aqui, ó! Nosso peito pernambucano com uma baiana! É! A minha esposa está em casa! Já está grávida! Está grávida! No meio do meio do meio! Aí quando eu venho para a feira, fiquei em repouso dentro! Aí só consegui olhar! Mas demora um pouquinho agora! Ah é? Ela participa da feira agora! É! O pessoal pergunta, cadê a esposa? Cadê a esposa? Cadê a esposa dela da mulher? Cadê a menina? Não viu a menina? A menina, terça-feira, foi para a negra lá! Ah! Na outra-feira! Ela queria vir... Não, viu? Fique, né? Duas-feiras já encarregado! Tenho 8 anos! Pô! Terça-feira eu vou trazer ela! Que a feira aqui é terça! Terça-feira! É! Carra da festa! Vem! Carra da festa! Aí a feira aqui é terça! Eu vou trazer ela! E a minha esposa, com a outra filha dela, vai para a negra! Que vai bater duas filhas no mesmo dia! Ah! Isso aí! Isso aí! Isso aí do Recife! Vai curtir uma praia ou só o Recife? Curtir uma praia! Com certeza, né? Uma praia do Pernambuco, hein? 4, 5, 5 anos! Vim e curtir, né? Vim e curtir, né? Vim e curtir! Aqui é a primeira vez! Aqui, né? Aqui no Manarim! No Manarim a primeira vez! Secadinho! Pois é! Boa! Pois é, pessoal! Gostando do vídeo aí! Se inscreve, comente! Para o Jóinha! Que é de extrema importância, meu irmão! E é isso aí, ó! Fico muito feliz! Aqui, Alberto! Marcando presença! Juntamento com o Marius Pernambucano! É isso aí, galera! Eu vim aqui também! Vou ficar aqui na Secadinho aqui! Faz umas duas semanas! Depois eu vou para Recife, né? Igual minha sogra falou! Curtir uma praia! Não é, Lara? É, Lara! Se a gente não vinha aqui no Nordeste! Não curtir uma praia! Não! Fica difícil, né? É! Sempre curtir ela! Curtir ela! É isso aí, gente! Se inscreve no canal aí! Que o vídeo é bom! Se inscreve no canal do Marius aí! Dá aquele like lá! Não esquece, hein! Dá aquele like lá! É! Vem que estamos gostando do vídeo aí! Não é não? Tem que dar um like! Muito bom! E o sol quente aqui está bravo! Está aí! Olha! Olha o sol quente aí! Como é que está o sol quente aí, pessoal! Aqui no Pernambuco! Aqui é Manari! Hoje aqui é a feira do Manari! Quinta-feira! Por um motivo que vai ter festa! Vai ser um dia bem movimentado! Bem movimentado! Bem movimentado, né Alberto? É! Bem movimentado, é! Aí Alberto, faz muito tempo que vem aqui passear? Não! Cada dois anos, meu irmão! Cada dois anos, né? Cada dois anos eu estou por aqui, né? Como que você já tenha aquela programação! Você já... Tenho dois, três anos no máximo! A gente se programa direitinho! Aí a gente vem pra cá! Fica aí uns dez dias, quinze dias! Depois... Bota pra luta de novo, né? É que não pode parar não! Não! Porque as contas não param! As contas continuam! Quando você vem pra cá, quando você bota pra lá... E aí já tem contas de água! Internet! Luz! Papagaio! Quem paga aluguel aluguel! Cinco de carro! Cinco de carro! Não para! Não para! Não para! O negócio não para! E o suor comendo! E o suor comendo! Aqui no Pernambuco é desse jeito, né? Só suor! Suor é grande, né? O suor é grande, né? O suor é grande! E você lá, né? Só? Só de boa! Vai pra Recife! É! Meu amor, viu? Você já veio preparada, né? Sabendo que aqui o Pernambuco é quente, já veio com... É! É com boné! Lá em São Paulo chama o que? Boné também? É! Boné! Já veio preparadinha para não queimar o rosto! É! É! E você, mulher? Fala alguma coisa! É! É! Essa é a prima dela! É a prima dela! É com vergonha! Oi, pessoal! Ah! Esse é o... Giovanna! Giovanna! Esse é o Giovanna! Esse é o Giovanna! Trabalhador! Trabalhador! Ele mora aqui no cercadinho! Olha o cercadinho! Vê esse moleque trabalhador! No sítio! Todo dia, né? Ó! E você também veio preparadazinha, né? E tal! É! Tem que vir, né? Ela é branquinha! Ela falou assim! Vou lá em Pernambuco tomar um bronzeado! Que mal! Vim bronzear para cá! Não precisa nem praia, né? Não, não! Eita! Pernambuco é um lugar lindo demais! E gostou? Você vai gostar lá do Recife também? Olha! Vamos para lá! Vamos para lá também! A família do meu pai é de lá! É de lá, né? É! Cavaleiro! Oi, diga! Oi, pessoal! Diga oi! Fala oi! Boa de ver a família inteira hoje! Boa de ver! E aí? Gostou do sorvete? Tá bom mesmo! Você manda o sorvete aqui para mais! Diga! Vem com o sorvete! E aí, galegão! O que é que você achou do sorvete do mais Pernambuco? Muito bom! Muito bom! Muito bom! E aí, Alberto Ciboldão, né? Eu vou pegar a roupa, vou pegar a roupa! Pronto! Alberto vai deliciar o sorvetão! Para depois ele dizer aqui a vocês se é bom! Se é ruim ou se é bom! Não é, Alberto? Mas é bom! Mas é bom! Obrigada aí, viu? Obrigado por tudo! Satisfação! E quando você for para Recife, foi uma boa! Viaje lá em Recife! Bom passeio! Quando você vai para São Paulo, vai em casa também! Qual lugar lá? Vai ser bem... Santo André! Santo André! São Paulo, Santo André! Pronto! Quando eu for lá, eu entro de contato com a Roberta aí! Tá bom! E dou um pulinho lá! É! A casa também! Você! Você mora lá perto? É pertinho da casa dela! É pertinho da casa dela! Não é de 15 minutos! De Santo André! Santo André! É pertinho mesmo, né? É perto lá vocês moram? A gente mora... A gente, acho que é 5 ou 6 quilômetros! É pertinho! É perto! Mas é... É uma reta só assim, não tem nem... Acho que tem um farol só! Uma coisa de... Rapidinho! Se quiser passear, já tem lugar! Já tem lugar, já! E quando eu for lá em São Paulo, que eu vou daqui marcar um dia aí! Eu entro em contato e passe lá no final de semana lá! Vai você lá! É isso aí! Muito bem-vindo! É isso aí! E aqui, pessoal! A gente conta no vídeo! Não pula! Assistam começo, meio e fim! Se inscrevam no canal! Dá um joinha que é de extrema importância! Aqui é a galera que está sempre participando comigo! No dia a dia, meu povo! Eu vou pausar aqui o vídeo e daqui a pouco nós continuamos! O Alberto faz para aqui o sorvete e vai dizer! Está pronto! Já está pronto! Já está pronto! É isso aí, galera! Vamos experimentar, ver se é bom mesmo! É! Olha aí! É delícia, Alberto! É bom demais! É o sorvete que eu mais gosto! É o sorvete que eu mais gosto! Mas, terça-feira eu estou lá em Negras! Que é mais perto daqui! Né? E amanhã eu estou lá em Tupanatinga! É! Enquanto em Canabi que é mais longe! Que é Alagoas! É! Mais longe! Canabi lá para fora! Isso! Então é isso aí! Pessoal aqui do Pernambuco! Aqui tem um prazer de delícia ao sorvete do Pernambucano! Olha aí! Alberto está aí! Veio de São Paulo! Experimentou para conhecer mais Pernambucano! Pessoalmente! Ele está aí gravado! Está sendo registrado! E vai para o Youtube! Daqui a pouco! Juntamente para a galera assistir! Alberto está aqui! E o pessoal já vai ver lá Alberto! Oh! Maravilha! É! Ah! Pois Alberto! Então vamos lá! Meus obrigados a todos vocês! Imagina! Fico muito agradecido por isso! O gratidão! Porque isso é uma forma de agradecimento que vocês vêm até aqui! Na banca! Olha! Nunca nem vi você! Não é assim! Alberto! E através do canal! Participando! Interagindo com vocês! Hoje tem o prazer de conhecer pessoalmente! Verdadeiramente! É a mesma coisa do canal! Nem tirar e nem pôr! Certinho! Foi batido em culpa no martelo! Foi! Tem lá juiz aqui! Até o martelo! Que medo! Gente boa viu! Gente muito boa! Maravilha! Então pessoal! Siga o canal aí! Siga o canal! Dá o joinha! Olha! A minha fã! Manda like! Manda like! Manda like aí! Tá vendo pessoal? Então é desse jeito! Então! Muito obrigado mais uma vez! A gente vai parar por aqui! Mas! Não esqueça! Igual a esfera aqui! Você que está aí do outro lado das redes sociais! Que queira me conhecer pessoalmente! Pode vir! Que eu estou aqui disponível! Para conhecer qualquer um! É fácil de me encontrar! Estou nas feiras de rua! Vendendo meu sorvete! Vendendo um caldo de Mocotó! Piscueiro! E é isso aí! Então! Bom dia a todos vocês! E tchau! Tchau! Tchau!